Pode ir? Pode colocar aqui, aqui, o meu. Eu me imagino. Eu me sinto de celular. Pode se dirigir. Então, eu me imagino. Potencialmente grave. Você pode dizer seu voto aqui pra gente? Eu segui a orientação do partido, como eu sempre faço. Eu tenho um grande respeito e grande gratidão pelo PDT, que foi muito correto comigo, especialmente o presidente Carlos Lupe, e segui a orientação do partido. Agora, Ciro, muita gente reclamou da sua ausência, né? Agora, nesse segundo turno. Foi uma decisão sua, pessoal? É uma decisão minha, embora eu tenha feito tudo o que tinha que fazer. Na primeira hora, eu declarei que seguiria. Aliás, na reunião do partido, eu apoiei a decisão do partido, né? E, em seguida, gravei um depoimento afirmando, agora eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei, com o que eu penso e com aquelas minhas preocupações com o futuro do Brasil. Ciro, como o senhor avalia o futuro do PDT aqui no Estado, diante do novo cenário do governo de Chega, e em relação aos seus irmãos, como o senhor avalia o engajamento deles nesse segundo turno? Pois é. O céu tá bonito, o sol amanheceu bonito hoje, mas vamos valorizar o que tem valor. Obrigado, gente. Obrigado. Para quem ainda está em dúvida, Ciro Gomes votou conforme a orientação do partido, que é voto crítico no Lula contra o Bolsonaro. Olha, nós tivemos agora, nesse pesado momento, uma hora e meia de reunião, com toda a executiva nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimento, os deputados federais de mandato, os senadores, e tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário, eu repeti isso três vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ato, que tá gravado, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Foi uma decisão unânime, apresentando três projetos, que eu pessoalmente falei com a presidência do PT, a Glaze, na segunda-feira. A questão da renda mínima, que é um projeto até do Eduardo Suprici, que o nosso Ciro aprovou e colocou numa plataforma do Programa Nacional de Desenvolvimento. A renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas. A questão da escola e ensino integral, é claro que isso não se impõe à federação, a federação tem que liberar os recursos para que isso seja colocado nos municípios e nos estados. E hoje aprovamos também a proposta, que não foi falada ainda com o PT, eu quero ser justo, mas será colocada, a questão do Código Brasileiro do Trabalho, o Código Nacional do Trabalho, que pra gente é fundamental, nós somos um partido trabalhista, é natural que o PT também tenha essa mesma visão, porque é o Partido do Trabalhador, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores e revogação de tudo que tenha prejudicado o trabalhador brasileiro. Então isso foi uma aprovação unânime da Executiva Nacional do Partido. Está aqui os que estavam presentes, o nosso André Figueiredo, nosso líder da bancada, o deputado Félix Mendoza também está aqui presente, que já estava em Brasília. Está aqui o Rodrigo Neves, nosso candidato a governador, meu amigo pessoal. Está aqui alguns membros da juventude do partido, alguns membros da presidência nacional da juventude, presidência nacional da Weverton Gomes também. Alguns membros que estavam aqui, o movimento indígena, todos participaram. Repito, está gravado, eu avisei antes que estava sendo gravado. Foi uma decisão unânime e agora vou comunicar isso ao PT, quer dizer, vocês vão comunicar antes, né? Porque eles estão esperando essa decisão tomada agora. Sua competência vai mandar esse filhote da ditadura e sair do palácio pelas portas do fundo. Nós não aguentamos mais tanta ignorância, tanta discriminação, tanta palavra de Deus em vão. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Queremos Lula, presidente! E para te homenagear, Lula, vocês que têm memória vão lembrar. O Bisola adorava de cantar essa música para lembrar o amor à pátria. Quem lembrar, canta comigo. Brava gente brasileira, longe vai, temos serviço, ao ficar a pátria livre, ao morrer pelo Brasil. Ao ficar a pátria livre, ao morrer, livre de Bolsonaro! Valeu, Lupe!